Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria cumprimentar a Senhora Presidente da Comissão da Carteira de Profissionais e Jornalistas. Agradecer também o conjunto de elementos que aqui trouxe. Obviamente que no regime democrático a liberdade de imprensa, a independência, a pluralidade, a imparcialidade têm que ser assegurados e devem ser adotados mecanismos exatamente para assegurar essa liberdade no quadro do trabalho dos jornalistas, dos profissionais, dos jornalistas. Nós, aquilo que nos tem chegado, também relativamente a esta questão em concreto, a propósito da renovação da carteira profissional e as questões associadas ao financiamento, revelam uma realidade que se tem vindo a agravar no nosso país. Por um lado, da concentração dos órgãos de comunicação social, por outro, também a precarização, a perda de direitos por parte dos, neste caso, dos trabalhadores e dos jornalistas. Em vários órgãos de comunicação social, para além de imperar, como já referi, a precariedade, são também os baixos salários, a exploração por parte dos jornalistas. Esta é uma realidade transversal, inclusivamente, até bem recentemente, até com notícias públicas que dão conta do despedimento de jornalistas de vários destes órgãos de comunicação social. E esta é uma realidade que revela, de facto, o agravamento das condições de trabalho. Eu queria deixar expresso esta referência nesta audição. questão. Naturalmente, quando há pouco falava da liberdade, da independência, é necessário assegurar que o nosso país, que no jornalismo, naturalmente, é realizado por profissionais que detêm, naturalmente, o conjunto de condições para o fazer, exatamente para essa proteção. A questão que gostaria de colocar, e é só uma, tendo em conta este, porque eu creio que é uma questão que também está na reflexão da própria Comissão, que se prende com as fontes de financiamento da própria Comissão. E há um modelo de financiamento, como se quiser designar. A questão que gostaria de colocar é muito simples. Na vossa opinião, da reflexão que têm feito, da discussão, não estou à procura de respostas fechadas. Naturalmente, este também é um espaço em que possamos, aliás, em que podemos, inclusivamente, fazer essa reflexão e ter um conjunto de elementos que também é importante para nós, enquanto partido político, podermos aprofundar essa mesma reflexão, que é que caminhos, que opções, que perspetivas, como é que consideram que se podem encontrar, de facto, outras fontes de financiamento que permitam o trabalho, naturalmente, e que eles são os conjuntos de competências que têm, o cumprimento do conjunto de competências da Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas. Parece-me que esta aqui é uma questão de fundo, que temos relativamente às preocupações que aqui estão presentes, mas que permita, naturalmente, num regime democrático, garantir esta independência, a liberdade por parte dos profissionais e, naturalmente, garantir também de quem presta a informação, naturalmente, que essa informação é, de facto, plural, imparcial, mas assegurar que, naturalmente, à Comissão que tenha as condições, por assim dizer, para o cumprimento daqueles que são as suas competências. Era esta a questão que gostaria de colocar.